Vamos lá, vamos com a balinha de AK Tomara que o áudio esteja saindo Jogou com a AK-47 com maior ativa mesmo Sem mais, sem menos, sem 5 O áudio ainda está lotando Tchau Opa, sem bala Aff Será que é bom? Ih, toca bala Vamos lá Esse é o Tom Vieta Háuito Tive que apagar mesmo aqui, né? Desceção de entrada Gente O que tem que fazer ? É mesmo que venha E o Delta Vamos ver o que é que a gente vai acertar. Fim 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 Vamos jogar aqui Ah, tô close Nossa senhora E olha o nome desse cara, bot ainda Nossa É, meio largado mas não pode jogar Olha que tinha um bot na partida Difícil, uma partida sem bot Treina meu Valeu